Tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia aqui do nosso canal Flávia Amor e hoje eu vou mostrar aqui as comprinhas que eu fiz na The Body Shop Sim, eu quero compartilhar com vocês que foram os perfumes que eu gostei muito, eu experimentei várias vezes na loja antes de adquirir E aí eu estava pensando, faço ou não faço a resenha de cada um ou eu mostro as comprinhas logo de uma vez? Então eu decidi falar um pouco de cada um que eu escolhi e também fazer uma mini resenha de cada um também Se vocês quiserem uma resenha maior, com mais detalhes, peçam aqui nos comentários que eu atendo a todos vocês com o maior carinho Aproveitem, já vão deixando o seu joinha e também se inscrevam no nosso canal para você não perder nenhum vídeo em primeira mão Toda coisa de perfumaria eu quero trazer para vocês, amantes de perfumes, querem conhecer um pouco mais, esse é o canal para você, tá bom? Então eu vou mostrar aqui o que eu comprei, que foi o Lolita em parceria com a revista Glamour Esse é o Lolita Serum, sabe aquele tradicional da bolinha, igual estou mostrando aí na foto? Esse aqui já é uma edição aí comemorativa, sabe, que comemora os três anos aí da The Body Shop, sabe, desde quando eles juntaram aí com a The Body Story, né Que já tinha esse Lolita Serum, sabe da bolinha e daí como era muito assim, era bem famoso, né Muitos brasileiros não queriam perder essa fragrância, daí a The Body Shop manteve aí no seu, né, no seu portfólio E eles lançaram agora essa versão aqui que é de 100ml, ó, vem nessa caixinha, nesse frasco aqui, maior, claro, né E é uma bolinha, mas é uma bolinha mais amassada, né Tipo o estilo dos frascos do Chance da Chanel Mas só que, claro, né, não muito detalhado, sabe, o frasco assim, a tampa até que é bonita, né A cor também é bonita, mostra bem o que que é a fragrância Mas chega aqui no borrifador, já desanima um pouco, ó, porque quando não tem aquela pecinha aqui embaixo Eu acho que meio que desvaloriza um pouco o frasco, sabe Então, é o único pecado aí nos perfumes, a maioria dos perfumes da The Body Shop, né Tem esse borrifador aqui, parece que tá, tipo, mal feito, sabe Não sei, eu não gosto desses borrifadores que não tem a pecinha de metal aqui embaixo, ó Tá vendo? Dá impressão naqueles perfumes assim Mas eu acho que a The Body Shop pecou aí nesse borrifador, tá Mas, em compensação, ele borrifa super bem, né Claro, dá bem, senão, né Ó, pode ver que ele borrifa bem tudo O cheiro, nossa, que cheiro Assim, pra quem ama perfumes doces, sabe Até pra quem também não ama muito perfume doce Mas quer experimentar algo licoroso, sabe Um perfume com cheiro de Bavarian Nudes Vai no estilo Pink Sugar, só que mais licoroso Vai no estilo... Aquele da Contém o Magrama, o Pink, sabe Mas só que esse daqui é mais elegante, sabe Mais sedutor, né Ele tem um cheiro aqui comestível, né Eu sinto muito coco nesse perfume Apesar de não citar Aqui, tá Aqui fala que tem frutas vermelhas, flores brancas e baunilha Eu sinto baunilha, assim, desde a saída Porém, uma baunilha com essa junção do coco, sabe O coco aqui é bem evidente Junto com essas flores brancas aí Que eu não sinto tanto, tá Eu sinto mais essa baunilha com esse coco aí Exagerado de saída, né E aí ele fica um fundinho, assim Mais... Não sinto madeiras nele, tá Mas ele tem algo aqui Não sei se são lotas de óleo, né Algo assim que se mistura e mescla com ele Que deixa ele mais gourmand ainda, né Essas frutas vermelhas aí Sabe, eu não tenho aquele cheiro bem característico, né Da fruta vermelha em si, sabe Tipo, cheiro de amora, cheiro de cereja Cheiro de frutinha Não, ele tem cheiro de bala, sabe Bala de mel também Ao mesmo tempo que ele tem cheiro De bavarianute, sabe Ele é aquele perfume gourmand, assim Bem doce, sabe Quando você borrifa Mas só que ele vai ficando cada vez mais calmo na pele Porém, a fixação dele é boa, tá Aqui na caixa mesmo fala que A fixação dele Ele é marcante, né Com alta fixação Para deixar sua pele perfumada o dia todo O dia todo também Eu não vou me exagerar Mas ele deixa eu perfumada aí Por umas 6 horas, tá bom Ele teve a fixação como Como o eau de toalé na minha pele Pra quem não sabe O eau de toalé Ele não tem muita essência Igual o eau de parfum, né Ele tem mais álcool do que essência Mas eu não sinto, sabe Ele alcoólico na saída Nada disso, tá Mas em compensação Ele não dura tanto assim, não Na minha pele pelo menos foi assim Ficou umas 6 horas E exala bem nas primeiras horas Tá, uma hora e meia mais ou menos Ele fica exalando bem Mas eu gostei muito desse aqui Confesso pra vocês que eu borrifei na loja Fiquei meio com medo de comprar ele Porque ele me lembrou vários outros perfumes gourmands Que eu já tenho, né Igual os citados aí E lembrou algum outro perfume gourmand Que eu não consigo, sabe Associar até agora, sabe Mas ele me lembrou Aí eu falei, não Eu tenho que ter esse na coleção Porque senão eu vou ficar com esse cheiro na cabeça E vou querer levar de qualquer jeito Então aproveitei Voltei na loja lá E já garanti o meu, tá Esse aqui saiu por 155 reais Achei caro, né Porque eu já vi por 149 aí Em alguns sites, né E ainda com o cupom de desconto Que tem aí nos sites por aí Ele vai sair mais em conta ainda Então compensa vocês fazerem uma pesquisa aí na internet, tá Porque na loja É da The Body Shop Eu achei ele caro Eu só levei mesmo porque Eu não queria esperar ele chegar, né Acabei comprando ali naquele impulso mesmo, tá Esse aqui, o Lolita Serum by Glamour, né Que foi aí uma edição especial O próximo aqui É um mais floral, né Vocês sabem que eu amo perfumes florais Aí quando eu vi Esse perfume na loja Eu quis borrifar logo de cara Esse sim Esse é o Atlas Mountain Rose É o de toalé, tá Esse aqui tem 100ml Tem também a versão de 50ml dele também Se eu não me engano, tá No site Mas olha só Esse frasco Que bonito Esse sim Eles já capricharam no frasco Pode ver que aqui o borrifador Tem a pecinha de metal, né Diferente do outro Sabe E esse aqui eu paguei até mais barato, né Porque eu ouvi dizer Que ele vai ser descontinuado A linha toda Né Não sei porquê Mas vai ser descontinuado E aí eu já fiquei louca Pra garantir o meu Porque assim que eu borrifei esse perfume É pra quem ama perfumes florais Como eu, sabe Aquele floral assim Que tem o cheiro da pétalas de rosa Sabe Fala Aqui fala aqui que Ele foi É Por gerações Berberes marroquinas Destilaram rosas Em sua tradicional perfumaria Como homenagem A esses experientes perfumistas Nós procuramos Pelas rosas mais altas Do vale do Dadês Do Marrocos Do Dadês, sei lá Colhemos rosas Ao amanhecer Quando seu aroma Está mais intenso E destilamos o vapor Sua essência Para criar nossa fragrância Vibrante e fresca Com um toque de especiarias E notas de âmbar Então ele realmente Ele tem muita, muita flor Aqui, muita rosa, sabe Rosa, cor de rosa Não é um perfume floral branco Tá bom Ele é um perfume floral delicado Sabe aquele cheiro de princesa Assim Que cheiro de flores mesmo É quando você Assim Quem tem aí jardim, né Com rosa Sabe do que eu tô falando Aquele cheiro das pétalas Mesmo com Sabe Com tudo Então Ele é assim Parece que espremeram rosas Aqui dentro Aqui, sabe Com um toque levemente Assim Bem Sabe Bem singelo De especiarias Para dar uma quebrada Um toque todo especial Com o âmbar No fundo Sabe Então Esse é o perfume Ele não fica aquele perfume Embarado Quente na pele Não, tá Ele é super Assim Ele tem um cheiro Muito floral Muito floral mesmo Ele vai na linha Assim Como se fosse uma junção Do Forever and Ever Da Dior Com o Roses O Jardim das Roses Da Marrogani Né Ou O Chloé Roses de Chloé É Roses de Chloé Né Que é esse aqui Que eu tenho aqui Só que o Roses de Chloé É mais fresco um pouco Tal Até achei que esse Atlas Aqui ele tem mais cheiro De rosas Até do que o Roses de Chloé E ele também vai na linha Do English Roses Também Da Marrogani A diferença é que Entre ele e o English Roses Ele é menos adocicado Tá Porque o English Roses Tem algo ali Que me enjoa No fundo Sabe A saída dele é até boa Mas só que ele vai evoluindo Ele vai ficando muito enjoativo Já esse não Esse aqui não tem nada Que me enjoa E pasmem Ele durou muito na minha pele Tá E exalou também Esse aqui Na minha pele Eu vi pessoas reclamando Né É que não fixa nada Que tipo Ele deveria fixar mais Bá, bá, bá Mas na minha pele Graças a Deus Ele fixou bem Esse Atlas Mountain Rose Tá Da The Body Shop 100ml Esse frasco Eu paguei na promoção Como eles estão Pra descontinuar Com Nas lojas lá Que esse aqui Eu paguei 79,90 Ele tava 156 Algo assim 159 Não sei Não me lembro Mas ele baixou bem Tá Ele tá metade do preço Tá bom Então ó Super compensou Porque Nossa Que cheiro maravilhoso De rosas Que tem esse perfume Sabe E esse aqui Já é pras formigas É pra quem gosta De perfume bem doce Gourmand Tá bom Então foram esses dois perfumes E eles me deram Aqui também Eles me deram Duas amostrinhas Uma que é do Indian Night Jasmine Que é do Igual esse que eu mostrei Do Atlas Porém O frasco é mais amareladinho Né Mas Eu como amo jasmin Sabe Eu Eu me decepcionei um pouco Né Porque É um jasmin Assim Muito Sabe aquele jasmin É que tem um leve toque De papel É isso que eu sinto Sabe Eu não curti muito Mas é assim Aquele floral ali Pra quem curte jasmin Porém não é um jasmin Que eu gostei Tá Não sei porquê Acho que a junção Das notas aqui Não sei o que aconteceu A combinação vibrante De jasmin Com a leveza Da folha de violeta Então acho que A violeta Com o jasmin Deixou ele Com esse cheiro De papel No meio misturado Sabe Eu não curti muito não A violeta pra mim Só é boa Quando tá só a violeta Nada de misturar junto Com o jasmin É Já esse outro aqui O japanese Cherry Blossom Tá Que é do mesmo Frasquinho também Do Atlas Né Porém é mais rosinha Esse aqui eu já gostei Né Mas só que como eu já tenho Perfumes nessa vibe Fresquinha Sabe Com cheirinho De Cherry Blossom Né Eu tenho até um da Boom Também Que o nome é Green Tea Cherry Blossom Sabe É que já tem esse cheirinho Bem parecido Então eu decidi Não comprar na hora lá Tá Mas tá aqui as amostrinhas Né Pra mim testar mais E tudo Esse aqui tem muita flor De cerejeira Ele tem também Uma combinação aqui De acordes amadeirados De Inuki Deve ser algo aí Japonês Né E Magnolia Tá bom Então Esse aqui também Então é isso aí pessoal Espero que vocês gostem Das comprinhas Me deixa aqui nos comentários Se vocês tiverem Alguma dúvida Né Então Me sigam no Instagram também Pra vocês não perderem Aí nada Que eu posto Tudo que chega pra mim Já posto no Instagram também Tá Então até mais pessoal Bye bye E aí